Estamos retornando com mais Encontro com o Esporte, hoje na presença do Joilson Pereira, da Rádio Encantado, e Diogo Botti, aqui do Jornal Informativo. De imediato vamos falar sobre a LAF. A LAF que vem intercalando trabalhos físicos com trabalho tático e técnico, visando a próxima partida, que será no sábado, às 20 horas, lá no Complexo Esportivo da Univats, diante da AGSL, lá de São Luís Gonzaga. Essa equipe que nos venceu no primeiro turno. Mas estivemos ontem, lá no treino da LAF, lá no ginásio do Claudião, que por sinal está muito bonito, lá no quadro do ginásio do Claudião. E falamos lá com o Vitor Hugo, que retorna à equipe depois de cumprir suspensão por expulsão em jogo anterior. E lembrando a ele, nessa entrevista, da importância dele para o grupo. Vocês podem dar uma conferida agora nessa matéria. É, eu acho que a questão maior seria isso mesmo, que o grupo taticamente está começando agora, porque mudou bastante peças. Mas creio que em relação ao jogo de sábado, faltou um pouco de maturidade e tranquilidade para os guris. E eu vou procurar, estou a semana toda pensando nisso, conversando com eles, para sábado poder passar um pouco mais de paciência para eles. E para que eles jogam mais tranquilo e que a gente também melhore, principalmente na marcação. Conversamos bastante essa semana e todo mundo está ciente do que passou, do que foi lá. E acho que todos querem mudar, todos querem estar aqui, querem melhorar. E sábado vamos tentar jogar mais tranquilo e com mais responsabilidade. O apoio do torcedor também vai ser fundamental, né? A torcida que mesmo que não seja em grande número, como na temporada passada, mas ela tem vindo prestigiar e é importante nesse momento. Com certeza, é o fator de jogar em casa, sempre é bom. Até mesmo a gente foi lá em Sobradinha, público deles lá também não foi um grande público. Mas o valor de cada torcedor que vai lá é muito importante. Porque eles estão olhando a favor nosso, querendo a nossa vitória e a gente joga com mais vontade dentro de casa. No primeiro turno perdemos para a equipe de São Luiz Gonzaga, lá na casa do adversário. Agora a gente vem de um tropeço lá diante da equipe de Sobradinho, que já está entrosada desde o início da competição. Mas é nesses dias agora, então a gente já tem um trozamento melhor e vamos poder fazer um jogo de igual agora contra a equipe de São Luiz Gonzaga? Olha, até em questão do primeiro jogo lá no começo do ano, a gente estava com a nossa equipe toda, assim, do começo do ano, estavam bem. A questão lá é que o time deles é um time que marca bastante. Mesmo a gente jogou lá fora de casa, nós jogamos melhor do que eles. A minha questão é essa. E só perdemos a oportunidade de fazer os gols lá. Eu acho que sábado vamos ter que ter bastante tranquilidade, porque é isso que eu te falei, eles marcam bem. Então a gente tem que tomar cuidado, selecionar bem um ataque, porque eles é um time que tem um contra-ataque bom. E a questão também é que não aconteceu no jogo de lá, deixar um pouco a equipe deles jogar mais. Lá nós não marcamos meia quadra, mesmo jogando fora de casa. Acho que a questão de um time bom, uma marcação boa, é deixar um pouco eles jogarem para a gente fazer o papel deles. Marcar e roubar para o contra-ataque. Porque com a aposta de bolas eu achei que eles não têm tanta qualidade. Agora na marcação é uma boa qualidade. Como vocês puderam conferir, o Vitor Hugo está focado nesse jogo e ele sabe da importância dele dentro desse grupo. A nossa equipe, nós tivemos vários problemas, desligamento, vários atletas que tinham lesões. O Biel mesmo agora fez uma cirurgia, já está fazendo trabalho de academia, fisioterapia. O goleiro, o nosso goleiro reserva que vinha atuando, sofreu uma lesão, uma luxação. O Augusto agora também vai intensificar a fisioterapia. Ontem ele tirou a tala. O que você está achando desse grupo assim, Diogo? Olha, a LAF, tem a outra vez que a gente viu aqui, a gente comentou dessa participação no primeiro turno da série World de futsal. Eu acho que a LAF enfrentou vários problemas, como o próprio benefício, desligamentos, contusões e tal. E o grupo não foi suprido totalmente. As peças não vieram para repor aquele que saiu. Aí agora teve essa questão do Henrique, do Doda, que também acabaram saindo. Então, tipo, a qualidade técnica da LAF, indiscutivelmente, ela caiu. Se no início do campeonato a gente buscava classificar entre os quatro primeiros, hoje a gente busca classificar. Eu acho que essa que é a ideia. Entre os oito, entre os sétimo, sexto, de repente nessa colocação. Para buscar um... Porque assim, o grupo da LAF hoje, ele conta com alguns jogadores, como o próprio Vitor Hugo, como o próprio Bialfo Operado. Então, assim, a qualidade técnica tem o Maico, que chegou, que é um bom jogador, que eu acho que para suprir essa parte do Henrique. Então, assim, mas a qualidade que tinha no início do campeonato, ela se perdeu. E hoje a LAF, se ela continuar no ritmo, por exemplo, na primeira partida a gente deu uma sonelência e acabou perdendo para o Sobradinho. Mas eu acho que agora tem como buscar contra o São Luiz Gonzaga para, de repente, encaminhar alguma classificação, alguma vaga. Mas eu acho que a LAF, nesse segundo turno, vai acabar sendo um time mediano. O que não era a ideia no início do campeonato, né? É, né? E o Joilson, na realidade, os jogadores técnicos, assim, acabaram se desligando do grupo. Mas a LAF foi lá, buscou o William, buscou o Paulinho Cambalhota. Teve outros jogadores que chegaram também para compor o grupo. Agora tem também o Lauripave Júnior, Juninho, que é um garoto aqui da cidade, tem uma boa técnica. Então, falta um entrosamento. Até acontecer esse entrosamento, a gente ainda vai ter certas dificuldades. Mas nós podemos superar os adversários também, porque a gente conhece os adversários. Também não são lá grande coisa, com exceção de dois, três times. Exato, exato. As outras equipes são todos no mesmo nível. Então, é só dar sequência no trabalho, né, Joilson? E eu acho que o mais importante, além do treinamento, claro, do trabalho diário, de insistir, de repetição de jogada, de ensaiar lances, eu acho que o mais importante é trabalhar a questão moral desses jogadores. Como o Diego falou, o próprio Gasparotto perdeu em qualidade técnica. E daqui a pouco fica aquela imagem de que aqueles jogadores que saíram vão deixar uma lacuna e quem está ali, daqui a pouco, não consegue suprir a altura. Mas se está no grupo da LAF, é porque a diretoria e a comissão técnica acreditam no potencial desse atleta. Então, eu acho que a questão mais importante, nesse momento, é a questão moral desse grupo. Esse grupo tem que acreditar que é capaz. Eu acho que vai enfrentar dificuldades, eu acho que vai passar por uma campanha mediana para esse segundo turno. Concordo com o Diogo nisso. Mas, eu acho que tem que acreditar. A torcida tem que dar essa força, porque, bom, fazer futebol no Rio Grande do Sul não está tão fácil assim. O Lajadense, está eu, provou para a gente ao longo de dois anos, com toda dificuldade, conseguiu, porque teve um apoio maior. Eu acho que a LAF tem o apoio que precisa para conseguir classificação. Eu acho que o grupo de atletas tem que fechar em cima dessa questão. A partir do momento que o grupo estiver fechado, eu acho que a carência técnica vai ser suprida para, pelo menos, buscar a classificação. Aí, para o passo seguinte, tem que se pensar, não dá para deixar do jeito que está. Mas, no momento, eu acho que a principal ação é que esse grupo esteja fechado em cima dessa questão de vencer e de classificar a equipe. Classificando a equipe, aí se tem essa folga, esse alívio, tira o peso das costas para pensar na próxima fase. E a torcida, então, lembrando de novo, o torcedor que quiser prestigiar a equipe da LAF, O jogo vai acontecer no sábado, às 20h, lá no Complexo Esportivo da Univars. Mas, antes disso, nós teremos a equipe sub-13, que participa do estadual e ainda não perdeu na competição. A equipe treinada lá pelo Rafael Fernandes, o Bafinho, e coordenada pelo Valdir Saibal, está dando um show dentro da competição. Agora vai fazer três partidas aqui, diante da torcida. A primeira, agora às 17h30 deste sábado, diante do Guarani de Espumoso, que foi o único time que tirou pontos da nossa equipe. Empatamos lá na casa do adversário em 2x2. Então, é importante esse compromisso. Certamente vai ter muitos pais lá, apoiando a equipe. E esse trabalho aqui está sendo elogiado. No dia 13 do 8, o Boca Juniors. E no dia 20 do 8, o Atlético de Santa Maria. O Boca Juniors, que é uma equipe de Tupan Siritan, e nós aplicamos a maior goleada do campeonato, o 11x3 neste time. A classificação é do grupo da LAF no sub-13, tá? A LAF 13, o Atlético 9, o Guarani 7, a STF de Teutônia 13 e o Boca Juniors 3. Então, pessoal, vamos prestigiar lá as duas equipes, tanto a sub-13 como a do grupo principal, para a gente sair de lá, assim, com uma expectativa boa do restante da competição. É, se o time profissional da LAF ainda deixa dúvidas, a gurizada promete, né? A gurizada promete. Parabéns lá, o pessoal lá e a direção também da LAF. Agora, falando sobre gurizada, né? Então, nós temos aqui em colinas e nas cidades vizinhas a realização da Copa Sul Brasileira de Futebol Infantil. Reunindo aí diversas equipes, 92 equipes, né? De várias localidades aqui do estado e fora do estado. E o Alemão Seben, hoje pela manhã, me ligou me pedindo se nós iríamos lá dar uma olhada na equipe dele. O Alemão Seben, que tem uma trajetória grande dentro das categorias de base, e eu prometi a ele que hoje à tarde estarei lá fazendo um trabalho lá de divulgação lá junto à equipe dele. Então, tá tudo acontecendo lá, né, Diogo? Tu esteve lá também, então um grande evento lá, né? Exatamente, a gente compareceu lá na tarde de terça-feira, se não me engano. A gente foi ali no Campo do Atlântico, ali no Costão, era a divisa entre Estrela e Colinas, né? Fantástica a competição. São mais de quase duas mil crianças que estão envolvidas nesse torneio, em três categorias, 13, 14, 15. Eu acho que além da visibilidade que essa gurizada busca, né, tipo de olheiros e tal, a gente pôde integrá-la com o pessoal do Caxias, do Paraná, que estão buscando jovens promessas para os seus clubes, né? Eu acho que eu conversei lá com um dos formadores dessa, aqui no Vale do Tacorí, que é o Nestor Scheibel, que trabalha no Rui Barbosa, de Arroio do Meio, que faz um trabalho fantástico com essa gurizada lá. E é um time a se buscar, sim. Eu acho que eu conversei até com um atleta lá, um goleiro dele. O Gurizão comentou comigo, olha, a gente faz o nosso trabalho durante todo o ano e quando tem uma oportunidade dessa, a gente não pode perder. E é verdade, eu acho que a visibilidade que ganha e mais a experiência que tem um campeonato desse para a gurizada, eu acho que é o que mais tem valor. O resultado é uma coisa secundária. Eu acho que a troca de informações, o conhecimento com outros atletas, eu acho que isso aí é o mais rico de toda a competição. Bom, vamos citar alguns destaques do esporte, né? Olimpíadas Comerciárias, que termina hoje as inscrições para a 31ª Olimpíada Comerciária, nas modalidades Futsal Masculino Livre, Bosch de Trio e Canastra de Duplas. As inscrições podem ser realizadas no Sesc, que fica na Rua Silva Jardim 135 ou pelo fone 3714 2266. Lá em Arroio do Meio, nesse final de semana, teremos lá Motocross. Então, o pessoal de Arroio do Meio vai sediar lá uma etapa, lá em frente a Bremio, lá numa pista bem interessante. A gente andou dando uma cruzada por lá. Está uma pista muito bonita e os adeptos de motos da Motocross podem ir lá dar uma conferida. Falando um pouco do Grêmio, o Grêmio ontem tropeçou um a um diante do América e o Inter confirmou lá que, quando joga contra equipes lá da Europa, se sai bem. Empatou a primeira com o Barcelona, a segunda, diante do Mila, empatou novamente, mas ganhou nos pênaltis com três defesas do Renan. Um bom momento para o Inter. O Grêmio, assim, está buscando um entrosamento melhor com o novo técnico, Jolinho Camargo. E espero que tudo venha a acontecer de bom para a dupla Grenal. O nosso tempo está se esgotando, Diogo. Já recebemos uma informação aí do câmera. Mas eu gostaria de agradecer a tua presença e dizer da importância de sempre a gente fazer um bate-papo aqui com o pessoal da imprensa da região. E esperamos contar com vocês novamente. Obrigado pela presença, Jolinho. Eu queria agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês. Eu acho que o papo rendeu. E está falando que a gente... Tudo que movimenta o Vale do Itacoariá em esporte é que é muito rico na nossa região. Eu acho que lá, filajadense, modalidades infantis, eu acho que tem muita coisa a crescer ainda na nossa região. E é gratificante estar trabalhando nisso aí. E, Jolilso, obrigado pela presença também, tá, Jolilso? Eu agradeço o convite e sempre que eu tenho oportunidade, eu reforço essa ideia de que... Diogo disse, o Vale do Itacoariá é muito rico na questão do esporte, em várias categorias, em várias modalidades. Eu acho que o que mais precisa é o apoio. Aqui na região, o esporte tem apoio, o futebol, o basquete tem essa ideia de voltar agora. A gente espera que tenha o mesmo apoio que teve nos bons anos do Bira. O vôleibol, o Cunivates, a Vats. A gente tem bons frutos para tirar do Vale do Itacoariá. Eu acho que esse apoio é o que mais vai incentivar. E aí, vale lembrar, né? Temos aí 2014, uma Copa do Mundo. 2016, uma Olimpíada sediada aqui no Brasil. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso porque não pode ser só uma onda de quando chegar perto da Olimpíada a gente começar a dar apoio. Eu acho que tem que começar logo e para manter esse apoio para o resto da história, porque o Brasil tem muito o que tirar dos seus atletas em todas as categorias. É isso aí. Finalizando, só lembrando que hoje à noite teremos um jogo de vôleibol lá no Complexo Esportivo da Univates, entre a Univates, a Vats e Ubla, valendo a liderança da competição. Mas antes tem a solenidade lá do 5º Festival Cidade de Estrela de Vôleibol. Estaremos lá registrando tudo isso. Obrigado pela atenção e amanhã estaremos de volta com mais Encontro com o Esporte.